Lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pela GearBash Onde você encontra acessório gamer, acessório eletrônico, smartphone, entre outros produtos Esses produtos que estão passando na tela estão com desconto único que consegui especialmente para vocês Confira na descrição desse vídeo os links e os cupons de desconto de cada produto Bom, eu já garanti o meu, e vocês? Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos à primeira guerra ninja oficial do Naruto C E o seguinte, para quem não está entendendo como vai funcionar essa guerra ninja vai ser assim Nós vamos ter dois grupos, um que eu vou comandar, o outro que o Sky vai comandar, né? E vai funcionar assim, Sky, é no hardcore, entendeu? Então você vai ter que proteger seu grupo, eu vou ter que proteger meu grupo Aquele grupo que morrer primeiro perde, os dois vão ter uma base, os dois podem proteger essa base Pode usar a estratégia que for, o objetivo é ficar forte e matar o outro grupo, entendeu? Só isso Entendi, entendi Então você vai ter que treinar seus ninjas, eu vou ter que treinar meus ninjas E é assim que vai funcionar, entendeu? Entendi qual que vai ser o seu clã Então, a gente vai discutir quem vai ser do meu clã Mas o meu clã vai ser o clã dos Uchihas, então eu já tenho o meu Sharingan Eita, peraí, deixa eu só ativar meu Sharingan aqui, ó, se liga Ah, fi, então já que você vai ser o Sharingan, eu sago com você? Ah, você é do Uchihas Você é do Senju? Senju, fi Ih, moleque, então aqui vai ser uma guerra ninja mesmo, hein? É, velho Senju contra o Uchihra, velho, ô louco Pra quem não tá ligado que é um Senju, mano Senju é aquele clã que tem o Hashirama e o Uchihra é o que tinha o Madara Então os dois é uma briga do caramba Então vai ser uma, mano, aqui vai ser uma briga muito, muito louca E eu com os poderes dos Uchihas e você com os poderes do clã Senju, no caso, né? Que é do Hashirama aí E é o seguinte, vamos lá, vamos descer, cola aí Desce aí Desci já, fi Desce aí Então, Sky, a gente vai selecionar nossos clãs, no caso, quem vai ser do nosso clã numa batalha Então, cada um que for ganhando vai poder escolher um membro E ali tem várias pessoas ali em cima Tem o Frango, tem o Vírus, tem o Hidro, tem a Ellen Tem um monte de gente ali, tá vendo? Cegara, tem um monte de nego ali Tô vendo, tem um monte de nego Entendeu? Entendi Tem um monte de nego, então a gente vai escolher eles através de uma batalha Quem for matando o outro pode escolher o do time Entendeu? Então fechou, então Fechou? Tá preparado? Tô mais que preparado, Fih Ah, e detalhe, outro negócio que eu tenho pra te falar O quê? Todo início de episódio a gente vai ter um desafio pra fazer, entendeu? Se você faz esse desafio, você vai ganhar um tipo de item Entendi, vai ter um prêmio Entendi Um prêmio, exato Preparado? Tô preparado já Você Um, dois E aquele que vencer, você tá ligado, né? Vai escolher os primeiros Vai escolher os primeiros, mano Isso é importante pra caramba, né? Exatamente Porque assim já dá pra montar esse processo seu time Pra você saber quem que vai vir É, então Tem que saber, tem que saber Olha lá, correndo Não correndo não, Fih Não O bom é que os dois te atacam, né? Sim, isso é um problema Deixa eu fazer isso aqui antes que isso aqui me atrapalhe Aí Isso aqui pode me atrapalhar muito Aí, ferrou Tá correndo por quê, pô? Corre não, maluco Ok, Fih Também sei Tirando Tá tirando Você tem que lembrar que cada clã tem seu jutsu, né? Ai Caraca Quase foi pro saco, né, amigão? Também tem o meu, Fih Ih, nem deu dano, mano Ih, nem acertei Errei Nem acertou, eu acho, viu? Acho que não pegou Não, mas acho que nem acertou Acho que não pegou, né? Pita, ó Eu tô vendo, eu tô vendo qual jutsu você tá usando Tá vendo, né? Deixa eu avisar Aparece aqui na minha tela Pronto, consegui, consegui defender Ah, não é possível Não é possível Mano, eu tenho que ganhar isso aqui, velho Eu tenho que escolher quem vai ser o primeiro, mano Nossa senhora, quase Quase foi pro saco Errei Ah, não, eu errei Eu tenho um jutsu único Eu errei Dá só pra ver os numerotinhos aqui Tô vendo que cê errou Aí Ah, não, não Entraram no meu Que raiva Não deu tempo Não deu tempo Vai Eu posso escolher quem vai ser o primeiro que eu quero, certo? Pode mandar, vai Mano, o primeiro que eu vou escolher Você nem vai acreditar quem vai ser Ai, meu Deus Eu tenho certeza que você não vai acreditar quem vai ser Você não vai acreditar quem vai ser Você não vai dar noção que vai ser o primeiro Acho que ninguém espera quem vai ser esse primeiro Tá, vai Mas Não, mas quem conheceu do Dragon Block ser torneio Vai saber quem eu vou escolher Quem assistiu sabe quem eu vou escolher Eu vou quebrar o bloco onde ele tá, se liga Quero ver isso, quero ver isso Ah, moleque É o pepino? Pulei, top line Você é do Kanduzushirra, mano Pode descer Você é do Sport O Sport, relaxa Pode vir E aí, quem você escolhe esse cara? Agora deixa eu ver Deixa eu entrar aqui Deixa eu ver de cima Que eu quero analisar o olho de cada um, entendeu? Pra ver se tem o espírito da batalha Espírito de batalha, mano Tem que ter espírito de batalha Pode se desmultar já Você tá aqui do lado, mano Pode falar Pode falar Eu vou ficar com o franguinho 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 vai ser meu Franguinho? Franguinho Oi Tá, demorou Franguinho é seu Deixa eu ver quem eu vou pegar aqui Deixa eu ver quem eu vou escolher Já que o franguinho é seu Nossa, mano Você tá Caraca Mano A questão é Tem duas pessoas na minha cabeça pra escolher Uma é melhor no PVP Que eu sei que eu tô falando aqui Só que eu já tenho um bom no PVP no meu time Uma é melhor no PVP Mas outra é melhor na estratégia, velho Pode ser melhor no vídeo Tio, pode ser tipo melhor pra bolar as coisas Caramba Tá muito complicado, mano E sem contar que também tem a macaca aqui Que é boa nos dois Só que é mais ou menos, né? Ela é ruim no mod Deixa eu ver É, esse é o problema Ela é ruim no mod, mano Esse que é o complicado Ela é boa no PVP Mas ela é ruim no mod Aí não dá Mas eu já tô com o outro aqui na cabeça já Já sei até quem você vai ser Então eu vou pegar o Hydro Vai pegar o Hydro? Vai, Hydro Pulei, Hydro Pode descer pra cá Eu vou pegar o melhor amigo do franguinho O Loki Você vai pegar o Loki? Pô Vem cá, minha loirinha Sim, gostei Sobrou o vírus e o Segara E a Ellen, mano Vírus, o Segara e a Ellen Vírus, o Segara e a Ellen Mano do céu Já sei Ah não Ah não Você não tá olhando Deixa eu ver Eu já tenho o Hydro e o Top No meu coisa, né? Caramba, mano Quem eu pego, mano? Caraca Mano, é complicado, velho Agora é muito difícil saber quem pegar Fih, eu já tô com o meu na cabeça Espero que você não Não pegue o que eu quero Eu sei quem é o teu Eu sei quem é o teu Eu já tenho noção já De quem é o teu Só que também eu tô com o meu Mais ou menos na cabeça Deixa eu pensar quem eu vou pegar aqui, mano Melhor Vírus, vamos Eu quero um desafio Aê Então aí Pode vir um Segara, então Já era O Sirra na veia Tia, rapaz Sempre, filho Mano Hoje eu quero um desafio, velho Eu escolhi o vírus Just por causa disso Eu sei que o Segara é melhor no mod Mas eu escolhi o vírus Porque eu quero um desafio Eu escolhi o vírus Por causa que tipo Que ele é um pouco melhor no PVP E tal, entendeu? Então vai lá Se liga Vou dar clear Nós dois E já era O Sky Só sai do Game Mod Fechou Só sai do Game Mod Cadê meu time? Aqui ó Tá aqui ó Ó Lembrando Sky A partir de agora Que eu dei o comando Morreu Perdeu Entendeu? Entendi Morreu já era Morreu já era Entendeu né Morreu já era Ninguém do teu clã pode morrer Ninguém do meu clã pode morrer Porque se morreu já era Você tem que trabalhar pra ajudar eles Eu tenho que trabalhar pra ajudar os meus Tá todo mundo aí O que aconteceu aqui? Tá todo mundo O meu clã é os mais retardados Olha lá Tem só uns doentes Tem um cara ali que tá pra ver Tô lindo com o meu cabelo sensual aqui né Vamos lá, vamos lá então pessoal Cada um pega seus bagulhos aí Pega suas coisas Espero nem trombar Espero nem trombar outro clãzinho no meu Não quero trombar com você não Se eu trombar com você Você vai ver Tchau Fazer você conhecer o poder da madeira E seguinte gente Ó Vamos fazer assim O nosso objetivo Vocês viram aqui no chat já né Que nós precisamos fazer uma katana Pra ganhar duas armaduras E a katana é bem simples de fazer Tipo são ferro e couro Dá pra nós separar Ficar uns por um Pô Sky Sky A gente pede pro franguinho E pro cigara pegar A gente fica sentado aqui de boa Não Não Para vocês dois aí Tá Vocês dois tem que parar Nós tem que trabalhar em equipe dessa vez É sério Porque Vocês dois não tem jeito nenhum Eu não vou com a cara desse cara Eu tô me adiantando Que isso Não Vocês param Eu sou a galera que tamo de boa Vocês param com isso Não adianta ficar brigando Porque senão não vai adiantar em nada isso aqui Tá bom Tem que treinar junto Faz Porque ele é nosso capitão E a gente tem que ouvir ele Vai Fala aí Vamos fazer assim Dois tem que caçar couro e pó de osso E o nós Tipo mais dois Vai caçar ferro Nós já faz a katana E com qual é o primeiro objetivo Pera aí Como é que a gente vai caçar pó de osso velho Má Matar esqueleto Também tem esqueleto no mapa Pelo mapa dá pra ver que tem vários esqueletos Só tem que procurar onde eles estão Isso já vai fazer Ah eu tô vendo uns aqui no mapa E outra Tô vendo Vocês sabem como treinar? Não É Então Isso aí é uma coisa que tá faltando Então tá Dá pra treinar em equipe Dá pra nós se aliar e ficar batendo um no outro Só que tomar cuidado pra não se matar Isso vai ajudar a nós ganhar muito pontos Ah é? Se eu bater assim no frango eu ganho Eu ganho Isso Mas vocês tem que tomar cuidado pra não se matar também né Que tá no hardcore Morreu já era Acabou Eu e o franguinho a gente se mata de amor Nossa E a outra forma É fazendo uma missão Uma única missão que tem Hã? Uma só? Só tem uma missão Isso Daí tem também o modo de treino Que dá pra nós criar um próprio clone nosso E também o modo de concentração São essas as únicas formas de treinar Mas a forma de concentração é difícil não é? É mais demorado É mais demorado O melhor que tem é Mas a forma de concentração é a mesma que tem lá no Dragon Block Isso é a mesma coisa Mas a melhor forma que tem é nós se separar Fazer os objetivos E procurar os ninjas que estão espalhados São os únicos de treinar mais rápido Não tem outra forma Tem certeza? Você tem certeza que esse é o único jeito? Tem certeza absoluta Então tá bom então Já que você é o capitão aqui A gente é do clã Sem Ju Então vamos fazer isso Isso E nós temos que treinar entre si Agora nós já tá enrolando demais aqui E vamos sair pegar tipo as coisas básicas Nós já não vamos ficar aqui parado Porque não vai dar em nada Tá Eu já tô treinando aqui já Eu vou treinar com o outro Vamos fazer o objetivo né gente Fazer o objetivo Que isso aqui vai ajudar Que é uma armadura já de começo E vai faltar só mais duas Então a gente vai atrás de que Sky? Um esqueleto e iron né Isso Vai precisar achar vaquinha Quero ver nós achar vaca Que porco é o que mais tem aqui Vaquinha Pior que no mapa não tem vaquinha nenhuma Ah não tem uma vaquinha ali embaixo Então tá vendo? Aonde? Vocês estão caçando aí Eles estão caçando Cegara Vamos ver você pegar ferro O Loki e o franguinho São dois amores Isso Nós vamos pegar ferro Enquanto o Loki vai atrás de osso E a vaquinha Loki e o franguinho Certo Por que que eu tenho que ir com o Loki? Porque vocês são amiguinhos Vocês tem que ficar juntos agora Até os dois se aprender Pra se ajudar Cadê você o franguinho lá? Oi Sky Eu vou fazer picareta aqui Faz picareta aí Faz picareta aí O franguinho Só vem isso aqui só O que vocês estão fazendo aí Eu já tô Fiz uma Ah isso Aproveita e vai matando os monstros Porque tipo eles dão ponto também Oi Sky Oi A gente encontrou uma mina de ouro aqui já Sério? E aí pode usar? Pode Pode Por que não? Salva então Não tem Olha já tem os caras aqui Bora usar Já o que o vírus tá fazendo aqui Já arrebenta ele Oxe tem gente do outro clã aqui Não tapa nele aqui Pra ele ficar ligeiro já Sky Oi, oi, oi Sky Eu achei Iron Achou? Pega Bom Achei O Sky falou que pode usar Então Que isso franguinho? Gostou? Como assim? De onde você achou isso? Ué Você falou que podia usar Pega aí Mas onde? O que você tá fazendo? Aí Onde você achou isso? Tava ali dentro do baú Presentinho O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que eu sabia? Os caras acharam cães no mapa Perdido Caraca Isso foi muito bom Agora você precisa de couro Pra fazer a katana Ou esse aí já é a katana? Então não precisa pegar Iron? Não, pega, 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 pega A gente tem que pegar Iron Iron, é, vaca, né? Isso, couro de vaca Tem esqueleto aqui, ó Tem esqueleto aqui Vamos matar o esqueleto Pra ver se dropa osso Vai sair da cidade Matar uma vaca E GG Exatamente Eu já tô saindo aqui pra fora já, mano Já tô aqui pra fora E já Porque pelo visto Eu acho que nem isso Eles conseguiram, né? Não, porque não disseram Não falaram no chat Que completaram Eu já tô aqui fora já, mano Tá meio impossível mesmo Esse negócio Não, a vaquinha Tá impossível Muito porco Nossa senhora Quanto esqueleto tem ali Nossa Ah, mas esqueleto A gente já tem o bone meal Não, mas é bom matar, gente Porque com isso Vocês vão ganhando ponto Matando o que animal Mas eles já foram por onde? Eles vão ganhando ponto Ah, é? Sim, porque animal Assim que ganha ponto? Sim Tá treinando Hum Entendi Eu só acho que eu me perdi Igual eu Eu tô com muito ponto já, mano Eu tô com muito ponto Isso que eu só tô aqui, ó Só matando o porquinho Olha lá que a gente tá aqui Do lado de fora Achou? Boa, pringuinho Tem um monte Tem um monte aqui Como é que vocês saíram Dessa parada aqui, velho? A gente foi pulando Né, fi? Você não consegue pular, Otão? Tô vendo aqui Onde vocês tão indo O problema é que eu não sei Pra onde que é Vou por aqui, ó Olha no mapa, vai ter uma saídinha Pelo mapa Aqui, achei uma Nossa, tem muita vaca Já vou fazer uma craft table aqui, mano Vocês tem ferro aí? Eu vou fazer o jeito Vou fazer o jeito lock De sair daqui Cadê vocês, Kai, ó? Eu já peguei aqui Pegou o couro? Sim, toma aí Nossa, fechou Já tá pra gente fazer Eu vou fazer aqui Eu só preciso Eu tenho os ferros Vocês querem? Os ferros Isso, vem cá Chega aí Calma, vocês estão em cima da arma? Cadê vocês? Olha, eu tô pulando aqui, ó Calma, eu vou conseguir subir Sobe em cima da arma Aqui, ó, franguinha Só você vir pra frente Onde você tá aí Será que precisa de mais vaca? Tem mais uma aqui, ó Esse couro já dá, já Aqui, franguinha, atrás Aqui, ó Cheguei, cheguei Só falando se os ferros Vou fazer essa katana já bolada Aí, pega Você dá as bone mil, mano Alguém tem bone mil aí? Eu tenho, eu tenho, ó Toma aqui Calma aí Pronto Foi o único esqueleto que eu matei E dropou um osso Seria bem da hora Fazer uma katana pra todo mundo Ou não? Não, é bom Mas vamos fazer Completar uma rápida aqui Só pra nós pegar já O objetivo, né? Isso Ué, mas Nossa, mano É bem pensado isso que você falou, frango Mas onde será que Tem mais vaca, assim? Será que é o suficiente? Pronto, completando Vamos procurar mais Pronto Vamos lá Pronto, katana feita, gente Já era Nossa, boa Primeiro objetivo Beleza, ó Ainda não dá pra fazer mais uma katana Não, não dá pra fazer mais uma katana Mas tem couro pra fazer mais uma katana Cadê o Loki? Eu não consigo sair daqui, velho Esse negócio tá me prendendo Eu tô indo te buscar aí, Loki Você não consegue? Eu vou fazer uma picareta aqui Quebrar esse negócio aqui, né? Não, faz uma picareta Faz um buraco aí pra você sair, Loki Não tem problema Não vou fazer Pessoal, achei Achei um 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 Grande vantagem pra gente Nossa, tem muita comida aqui Achei uma vila que tem muita comida Pega Você é louco Vamos pegar tudo isso aqui, frango Não é preciso, mano Eu tenho muita carne de porco Ó, não deixe Mata tudo, mano Tudo seis vezes você sai matando aí, mano Pra ganhar ponto Ah, é verdade, né? Tudo, tudo Até villager Tudo, tudo, tudo Tá, eu só tô colhendo uns trigo aqui Que eu achei Será que tem aqui? Olha, tem isso aqui, ó Será que tem cenoura? Tem batata Batata é bom, batata com zé A gente espera muita, mano Time, time Eu achei cinco arons Um diamante E três ouro Olha como nós tá progredindo, mano Isso que mal começamos o negócio Nós estamos progredindo pra caramba Eu não sei como vocês estão nos pontos aí Mas eu tenho pontos de treinamento pra caramba Eu já tenho mil pontos de treinamento Deixa eu ver quantos eu tenho Como que ver? Eu tenho duzentos só Duzentos não, eu tô matando tudo, né? Vocês vão matando tudo aí Porque esse é o segredo Aproveitar que tá a noite Vindo sempre na floresta Sempre que tiver noite, né? Vem na floresta, mano Porque assim Agora que vai acontecer Nos próximos episódios Vocês já vão fazer o que vocês bem entender Vocês vão ficar livres Pra fazer o que bem entender A única dica que eu dou pra vocês É que sempre Mato com o que é bichinho que vocês vê Seja ovelha Seja vaca Seja porca E quando tiver a noite Vem aqui na floresta Porque na floresta nasce muito monstro E tipo, não vai ganhar muito ponto Entendeu? Os monstros agressivos Agressivos, não agressivos Pacífico e agressivo Sempre vai te dar ponto Vai dar o mesmo ponto? Vai dar o mesmo ponto Então quanto mais você matar Mais pontos você vai ganhar Entendeu? Nossa, aleluia Consegui sair daqui agora, velho Boa Olha, eles também conseguiram fazer Ah, filho, nós fizemos o primeiro Sim Ah, esse é o bichanelo Chegou o negócio Nossa, mano Nossa Você aumentou um monte do seu TP, hein? Fih, eu aumentei, filho E, ó Achei mais vaca Sério? Eu tô batendo um monte de vaca aqui, mano Dá pra fazer mais katana Só dá pra fazer mais katana, hein? Tem um aqui em cima do cogumelo Eu vou matar Gente, hein Deixa eu matar esse vilho Aqui só pra me matar Olha isso, mano Tô com muito ponto, velho Tô com muito ponto Eu tenho quatro Como é que chama? Couro Quatro couro Nossa, filha Muita carne, muito couro E, ó Outra dica que eu dou pra vocês Upen STR Que é a força Que eu não vou ajudar ali Já que nós vai ter bastante taijutsu Eu recomendo nós focar no taijutsu Que o denaro fica muito forte no chakra Nos golpes Fica mais forte nos golpes físicos No soquinho Porque, assim Se você Se eles focar Como eles são uchi Eles com certeza vão ficar no genjutsu Então eles vão soltar mais poderes Só que tem um problema nisso Eles vão gastar muito chakra E com isso eles vão ficar fracos E se nós focar bastante no taijutsu Mas não vai depender do chakra Então tem que aumentar o STR Isso, aumenta ali o STR Foco no STR Em vida E outra coisa boa pra focar ali também Deixa eu ver aqui Cadê, cadê? É o Will Que é o... Que dá poder pro jogo Skyzinho Deixa eu dar aquela olhadinha Nessa kataninha bonita Que a gente fez aí Já que a gente conseguiu O nosso primeiro objetivo Aqui, ó Vamos primeiro a terminar Você dropa? Você dropa? Pode ficar pro certo Cadê? Ela dá dano? Dá Dá, sim Dá mais... Nossa, 14 Toma um negócio, ó Faz um pouco mais de katana Se desce Se tem um zero, né? Não, eu ia precisar de ferro Tem cinco só Preciso de mais Ah, eu tenho mais zero aqui, ó Toma aqui Eu tenho só pouquinho, mano Mas vê se dá pra fazer mais uma Deixa eu ver Acho que vai dar Acho que vai dar pra fazer mais uma Qualquer coisa que a gente mata A gente ganha, né? Exatamente Qualquer coisa Pode ser mob qualquer Não tem isso, né? Não tem problema Pode ser mob pacífico ou não E também treinar entre nós Dá pra fazer isso também Vamos treinar agora, ô franguinho Mais uma vez? Só tomo cuidado Vocês não se matarem, mano Ah, franguinho Vem aqui, amigão Não vai ver Dá tudo Vocês morreram O Spence tá usando 100% do seu chakra? Não, eu não uso pra não gastar Mano, o franguinho é muito Se você gastar Mais você bate Mais você treina O franguinho é muito engraçado, velho Com o capacete Com o cabelo dele ficar pra fora Aqui, ó Você tá usando quantos por cento? Eu tô usando Vem, vem Vamos treinar Vamos treinar um pouquinho Tô usando 55% Mas dá pra usar menos É só pra matar rápido, ó Pra você se catar Vem, tá, o cigaro Valeu, mano Ah, o cigaro tem uma mochila Do village, mano Eu peguei Eu peguei na vila aqui Poxa, me dá aí Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, ó Que louco, mano Olha isso aqui Olha isso aqui Clica nela Pra vocês verem Vocês tem comida aí, mano? Vamos sim, clica nela Tem bastante aqui, ó Nossa senhora Vamos ter de arrumar O frango pegou Caraca, dá pra colocar Um monte de coisa dentro Dá pra colocar balde De coisa, né? Dá pra ferver coisa Ah, é? É, eu acho que sim Se botar balde de lava Ali no canto De botar o item Aí vai carregar E vai ferver Ih, é verdade, é verdade Entendi Caraca, então esquenta esse ferro aí Cadê? Cadê o de ferrinho? É, mas tem que pegar ferro, mano Então você já sabe Se primeirar mais Agora a partir do próximo episódio Sky, Sky Oi Aqui é hardcore, é? É Ó pra mim Ó pra mim É, fi Você é louco? Você é louco, Loki? Não, mano Você é louco? Meu Deus Ele é louco A gente não tem medo disso, não A gente não é o Tihra, não Você tá doido, Loki? Quero ver quem vai abrir isso aí agora Agora tem que abrir Vou botar isso aí, tem que abrir Olha, eu vou abrir uma Vou abrir uma, hein Filma Nossa Vai lá Não, essa é perigo Não, essa não Não abre essa aí Essa é perigo, mano Olha Caraca, mas fala dos abos, né? Nossa, muito da hora Muito da hora Agora, Sky A gente tem que planejar O que cada um vai fazer agora, mano Então, isso que eu quero vocês Pra gente não ficar Batendo cabeça Então, eu vou deixar vocês livres Tipo Igual eu falei Oxê Como assim? Livre, você faz o que quiser Não pode me deixar livre Não pode deixar livre? Não, pra fazer o que você fez Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Meu Minecraft, o que ela achou, mano? Pô, cegar Ferrou Bom, então é o seguinte, clã Eu não vou dizer o que vocês têm que fazer Vocês vão ser livres Fazer o que quiser Eu só vou dar a dica aqui Que vocês vão fazer Que vai ajudar o nosso clã Treine o máximo possível Igual eu falei Quando tiver a noite Vem aqui na floresta Porque aqui tem muito monstro Então, tipo Na verdade, você vai conseguir treinar Muito, muito, muito E outra Loki, frango, cegara Fiquem de olho No clã do Zutia Fiquem de olho No que eles estão fazendo Sempre fiquem próximos Pra ver o que eles estão fazendo Se eles estão treinando Onde estão treinando E ver se nós conseguimos Atrapalhar também, entendeu? Tipo Se eles estiverem lá Nós entram lá Roubam o lugar deles Que dá pra fazer isso também, né? Dá pra nós invadir E pegar o campo de treinamento deles Se eles estiverem Em desvantagem Nossa Dá pra roubar tudo Tacar fogo Se você encontra um deles sozinho A junta Dois de vocês vão pra cima Tira eles de lá Peraí, peraí Tudo bem É meu líder Eu até aceito Mas a junta Errou o português Falou Eu só quero finalizar isso aqui E dizer Que agora vocês estão livres Pra fazer o que bem entender Porém Treine Porque logo logo Não vai ter que enfrentar eles Então não fique de bobeira aí A dica eu já dei Então Já sabe o que tem que fazer Porque a coisa É só chamar eu Que eu vou estar aqui Na redondeza treinando também Fechou? E qualquer coisinha É só vim me falar aqui Tranquilão Ticaizinho Tranquilão? Então beleza Qualquer coisa eu te grito Você aparece do nada, né? Então fechou Ó, vocês sabem Onde é a nossa base, né? Base Senju Qualquer coisinha lá Deixa uma plaquinha lá Se vocês acharam alguma coisa Se pegar algum item muito forte Que serve pra alguém Deixa lá também E é isso aí Um ajudando o outro sempre Então vamos embora Vamos galera E é isso aí Eu declaro guerra então Contra o clã Dos Uchiha Eu não sei o que o Ine Tá fazendo Mas é melhor ele se cuidar Porque mano O clã Senju Vai atacar E nós não Tá fraco não A minha estratégia Já está pronta E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa que ele gostei E se você está Do lado do Kanto Seiju Comenta aí Qual clã Que você acha que vai ganhar Eu espero do fundo do coração Que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Deixa que ele like Um abraço do Sky E um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou e Fui